A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Não, não. E eu não vou. Não, eu não. Eu não. Eu não. Você precisa de perceber o que você está fazendo. Eu tenho. E eu estou. Eu quero. Eu quero a divorce. Você não me ama. Eu não me ama. Eu não amo você. O que é a love para você? O que é o violão? Eu não. Eu não. Eu não. Eu não vou. Eu não gosto de fazer 35 lb. Eu gostei. Você goste de fazer isso? Eu não. Eu não. Não. Eu não. Não, não. Eu não gostei. Eu não gosto de isso, Karen. Eu nunca vou deixar o que nada. Eu já já. Você? Não. Eu não estou ok. Não, não. Não é ok. Eu estou... Não é ok. Você acha que foi ok para você ter um dos carros? Não, não. Não, nem. Não até mesmo para a close... Você acha que eu estou tão gato que ninguém vai ter me olhando? Não. Não, você tem gente que me se divertia. Eu tenho tantos homens, e eu tenho tantos homens, e eu tenho tantos homens. Eu não tenho nenhum homens. Eu não tenho um homem que importa. Que me importe. Me. Eu tenho. The one that puts his hands on me. I don't try to do that to you, Karen. And I will never, ever put my hands on you again. Ever. I have, okay. So I won't never do it again. I swear to you. Okay? Are you hungry?